Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Copacabana, na quadra da praia da rua Siqueira Campos. Desceu, tem absolutamente tudo à mão, pertinho da estação do metrô, coração de Copacabana, né? Quadra da praia, apartamento todo reformado, aproximadamente 105 metros quadrados. Tem uma vista lateral para a praia, que já já eu mostro. São dois quartos, três banheiros. O prédio tem uma apresentação muito legal, uma portaria muito bonita. E eu vou mostrar tudo em detalhes agora para vocês. Vou começar mostrando essa varanda fechada. Deixa eu antes falar, o pé direito altíssimo no apartamento inteiro, as sancas originais mantidas. Eu valorizo muito isso, mas se quiser fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Temos área split na sala e nos dois quartos. Olha só esse varandão fechado com vidro, né? Você ganhou mais uma sala aqui com essa varanda fechada. para mais dois ambientes, né? Dá para fazer um cantinho do café. Ali temos uma adega, né? Para dar uma ideia de como utilizar. Legal. Deixa eu mostrar esse visual aqui para vocês. Por entre as copas das árvores, vemos ali a praia, o mar batendo na areia mesmo, tá? E o restante da vista. É um salão para dois ótimos ambientes, além desse ambiente de refeições, né? Então você ficou com um salão onde você faz até três ambientes, quatro com o restante da varanda. Piso em taco, muito bonito. Conforme eu comentei, área split, né? Pré-disposição para TV na parede. Hall de entrada, muito charmoso, ótimo para decorar. Mais um ângulo do salão. Deixa eu mostrar aqui melhor essas sancas. Olha só, ventilador de teto. Ok. O apartamento é muito bem ventilado. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Aqui está o acesso à cozinha, lavabo, banheiro social, primeiro quarto e o segundo quarto, onde, eventualmente, no futuro dá até para fazer suíte, se quiser. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede daqui e essa daqui para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, consultando um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Ok. Então vamos lá. Primeiro quarto. Os quartos são super generosos. Esse é o primeiro quarto, é o menor. Ele já tem um tamanho maravilhoso. Dá para colocar a sua super king size com folga. Temos armários profundos de madeira de verdade mesmo. Piso em taco acompanha, pé direito. Uma maravilha. Era um banheiro enorme, praticamente uma sala de banho, que foi subdividido em dois banheiros, sendo um lavabo. Muito bonito. Detalhe bonito dos tijolinhos, das pastilhas. Ventilação indireta ali para a área de serviço. Ah, inclusive, além da janela, ainda tem os robogóis lá em cima, né? Para garantir a melhor ventilação. E o banheiro social ainda ficou com um tamanho maravilhoso. Uma bela bancada em granito, curva sobreposta, torneira direcional. Ótimos armários sob a bancada. Ainda tem o espaço entre o vaso e a bancada para o sejo de roupa suja, né? Dispensa de roupa. Detalhe bonito das pastilhas aqui também. E o box ficou com um tamanho legal, box espaçoso, nicho para produtos de banho e o aquecedor, naturalmente, está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Quarto Master, muito generoso. Temos aqui uma cama Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão. Dá para botar a sua Super King com muita folga. Tem duas bezinhas de cabeceira enormes, inclusive. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e o móvel, né? Pré-disposição para TV na parede. Ótimos e profundos armários. Ares split também para atender, conforme o outro quarto e o salão, né? Outro ângulo aqui. Ambos os quartos de frente, né? O mesmo visual. Ok. Voltando então aqui pela galeria de circulação, que faz esse L, né? Vamos então à cozinha. Ok. Então, chegando aqui à cozinha, temos essa ótima bancada em aço inox com a cuba integrada, torneira direcional, temos pré-disposição hidráulica ali, né? Instalação para lavar louças, saída de água para filtro. São ótimos e modernos armários. Esse apartamento foi todo reformado aproximadamente cinco anos atrás. Está tudo muito recente. Elétrica, hidráulica, tudo absolutamente trocado, né? Uma boa mesa para o café da manhã, refeições rápidas. E do lado de cá, o quarto de serviço... Ah, além do espaço do fogão, né? Um espaço para um fogão grande aqui, se quiser. Mais armários do lado de cá. O quarto de serviço era tão grande que ele foi subdividido pela metade. Ficou aqui um espaço que era de uma só geladeira. Atualmente está com duas, né? Mas atualmente foi projetado para uma geladeira só. Dá para botar uma side by side bem grande. Mais armários do lado de cá. E ali nós temos uma divisória de madeira que, se você quiser levar esse espaço até o final do quartinho lá atrás... Eu vou mostrar o quartinho agora para vocês, para vocês entenderem a porta de acesso de serviço, né? Olha só. Mesmo sendo diminuído pela metade, ainda ficou com um tamanho legal. Ficou um excelente quartinho de guardados. Dá até para fazer um cantinho de home office. Ou então, se quiser trazer a cozinha até aqui, é só tirar essa divisória de madeira. Enfim, você traz e fica uma coisinha enorme, né? Inclusive, com esse piso em madeira, em taco, pode até ficar muito charmoso fazer uma sala de almoço aqui, botar a mesa, né? Para café da manhã, enfim. Temos um janelão de ponta a ponta. É uma área de serviço muito ventilada. Excelente para secar roupa. Temos dois secadores grandes aqui. Daria para pôr até mais, né? Desses que descem um a um. Outro ângulo aqui. São ótimos armários, né? Lanejados. A área de serviço fica escondidinha. Na verdade, a lavanderia fica separada da área de serviço. Temos essa área boa para passar roupa, né? Dá para um prisma muito claro, muito ventilado. E aqui nós temos, fechando, esconde completamente a área da lavanderia, onde temos espaço para máquina grande, tanque, o aquecedor automático. Atende a casa toda. Está aqui na área de serviço, como deve ser. E ali nós temos os cobogóis que trazem a ventilação tanto do banheiro social quanto do lavabo aqui para a lavanderia. Consequentemente, para o prisma, né? E o banheiro de serviço tem um tamanho ótimo. Completinho, pia-vaso, chuveiro. Eventualmente, no futuro, querendo transformar aquele lavabo num banheiro social completo. Ainda tem mais um armário grande aqui atrás da porta. Se você quiser transformar o lavabo num banheiro social completo, você pode trazer ele até aqui, juntar com o espaço do banheiro de serviço e fazer a sua lavanderia lá no cantinho do quartinho. Enfim, tem jogos muito legais. É uma planta realmente que te permite brincar. São quatro apartamentos por andar. Dois de frente, dois de fundo. Aqui no hall do elevador, nós temos esse piso em pastilha muito bonito. Os elevadores foram mantidos em termos de estética, né? Da época, só tiveram realmente o maquinário modernizado, né? Aqui nós temos acesso às escadas. Também com o mesmo piso em pastilha. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Aliás, uma sultuosa portaria 24 horas. Temos uma clarabóia aqui trazendo iluminação natural, pé direito altíssimo, cheia de detalhes em mármore, câmeras de segurança. E o condomínio ainda tem vagas de garagem. Todas as vagas pertencem ao condomínio. Então, hoje tem três vagas disponíveis. É vaga garantida, alugada por R$ 220,00 com o condomínio. Você não está alugando de vizinho, não. E ali está o acesso ao elevador. Só mais um outro ângulo aqui. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, modo tela cheia, e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Curta-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixem de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!